Nós ouvimos os rios que hoje não se ouve, Carlos. Hoje é um dos rios que me dá vergonha e dizer que é hino. Você não sabe se é hino, se é música, se o cantor é crente, se é mundano. A coisa da fé é boa, irmão. E nós não podemos perder nossas marinhas, mas o Senhor. Vimos que fizeram a igreja crescer, vimos que salvaram a nossa família. Aí nós tínhamos sonho de gravar tudo que se aderir, matando saudade. Só que eles dizem que ninguém canta mais. Aí nós tínhamos que catamos dois cervejas no DVD, matando saudade. Vamos fazer uma parada? Canta-se, Gabi. Quando Jesus estendeu a sua mão, Gabi. Quando Ele estendeu a sua mão, Gabi. Isso não pode morrer. Eu é amor e perdido. Canta-se, Gabi. 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 Amém. 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 Amém.